A CIDADE NO BRASIL 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 Tem um pouco de coisa aqui. Aqui tem dois pedras. Não vai ficar muito. 40, 50, 60 euros. É o tempo. Houve um aplicativo para omeo para omeo 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 Homburg Omeo 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 O que é isso? E aí eu vou voltar para o Hamburgo. Eu vou voltar para o Hamburgo. Eu vou voltar para o Hamburgo. I am in Hamburg city Willkommen in Deutschland A La Garde Eu adonde Bulfaro Bulfaro Il este mine Strasse osas Strasse Ah, meu Deus. Ah, eu sei lá. Quem me é heredinho, é o que você vai? Pauta, panha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse aqui é um pedaço Esse aqui é um pedaço Esse aqui é um pedaço Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Hamburgo Outra coisa, o nome é hambúrguer O nome é hambúrguer Hambúrguer É muito bom É um pouco Vamos entrar aqui Aqui estamos em um barco Aqui está o barco Aqui está o barco Aqui está o barco O barco O barco Aqui está o barco Olha o barco Aqui está o barco Olha o barco Aqui está o barco Aqui está o barco Aqui está o barco